Aí, bom dia aí, bom dia, bom dia pistola, vai pro Babalu daqui a pouco também, ó, uma acelerada aí, tudo de bom aí, um abraço do Coyote e Coyotinha aqui, tudo de bom, tamo junto. Deus, Deus abençoe vocês aí. Olha aí galera, ó, esse é lindo, ó, nosso amigo Krubinick, Bruno Krubinick, ó, quem precisar aí de guincho na região é só ligar aí, ó, liga aí que o cara é de confiança, o cara é gente boa, foi dar uma volteada com nós hoje lá no Ponta Grossa, tá aí o Brunão aí, ó, esse é o companheiro nosso aí, ó a portuna dele ali, ó, desvio do cabelo. Só falta o meu aí, né, né, cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu adesivo ali? Cadê o meu adesivo? Porra, com o cara, filé, né, tô precisando de serviço e só ligar, Bruno. Nadeguinho, cheio de coisinha ali na região de Pireio do Sul e Castro, só dá um grito pra nós. Só dá um grito, aí sim, né, e trabalha, né, o grupo dele e o GBR, já deixa um abraço aí com o meio-dia, também, hein, Simprão, jogo do GBR. Fala, galera, mais um vídeo, hein, pra Balu Vlog, é, nós tamo junto, hein. Antes desse vídeo, manda um abração aí pros uns amigos meus, hein, manda um abraço pro Cauã, um inscrito do canal que assiste, hein, e pro padraço dele, é, o Saulo. Um abração aí, Saulo e o Cauã, que sempre tão me assistindo aí, e pra todo mundo que me assiste, vou deixar aqui um muito obrigado, que tá acompanhando aí esse Evolução 1620. Só agradecer aí, todo mundo aí, um abraço pro Luan de Curitiba, tem 1620 lá também, que me dá uns toques, hein, um abraço pro Chiquinha, que tem canal no YouTube também, Chiquinha do Gang, um abração pra ele também, sempre tamo conversandinho aí, beleza? E pro resto da galera, hein, um abração aí pro Cabelo Batateiro, que eu sou um fã dele, hein, um abraço pro Sheik, pro Pastor, o vlog que tamo aí, Pistolinha Vlog, que mora no meu coração, sempre tamo junto aí, beleza? Fica com o vídeo aí, e tem mais gente pra mandar um abraço, só que a gente sempre se esquece aí, é a hora, acredito que a gente vai lembrando, eu vou falando, beleza, galera? Um abração pra todo mundo aí. Olha aí, galera, hoje estamos mexendo no painel aí, o painel dele tá bem quebrado, aqui tá, tá mole, e aquela peça branca de dentro tá bem quebrada. Essa peça aqui até que tá boa, só tem uma trinquinha aqui, ó, mas de resto ele tá bom. Aí meu pai até tem uma peça dessa aqui, só que a dele é do traçado, daí é diferente aqui os comandos, não tem desses bichigão, coisa nada aqui, positivo. Daí é do eletrônico também, acho que tem umas coisas a mais ali, se tem PC aí, não sei o quê, mas é bem legalzinha essa, essa coisa aqui, olha, de sair esses relógios, é tudo encaixadinho, porque tá dando uma limpada aqui, bem limpada, pra montar de volta. Vou mostrar pra vocês o meu volta, tá vendo? Aproveitei pra arrumar a porta, que tava estragado, escapou uma pecinha aqui, comprei até a fechadura nova, mas não precisou, só era só, escapou uma pecinha dessa fechadura aqui. Olha, essa aqui, tava bem poeiradão, tirei e lavei, ó. Olha como fica a outra coisa. Ah, e eu montei o step também, ó. Vou agradecer o Heraldo, é outra pessoa aí que tem que mandar um abração pra ele, hein, que me deu o suporte. Daí ontem eu mandei furar o chassi e já coloquei o step, hein. Tava andando sem step, perigoso, cadê mudo, coisa rata. Agora já tamo na lei, que nem disso. Aí o Wald, vida. Wald Bonfim. Tá bem quebrado, Wald, o painel veio. Tá tudo moído, ó. Tá moído, né? Vai, tá soltando pedaço ali. Isso aqui é o novo. Ah, eu achava que esse aqui já era o chip. É só o chapa. Trouxe aqui agora essa parte aqui pra trocar umas lampadinhas. Ver se funcionam ali mais umas lâmpadas. Depois montar aqui, ó. Peça nova. Aqui o tacógrafo. E aqui a peça véia. Tá caindo pedaço dela. Tava bem quebrado. Aí o painel tava batendo bastante. Tava com medo que estragasse por dentro. Aqui foi feita uma emenda. Vamos fazer uma chapa de ferro aí, ó. Com certeza ela quebrou. É, aqui, ó. Tinha uma emenda. Uma solda, bem dizendo. Tava feio. Ó, aproveitei a lavar, ó. Lavei bem lavadinho. Suou os reloginhos, mas achei no sol aqui já pra secar. Ó, mas ó aqui, ó. Tava aqui ardido. Peguei um pincelzinho de detergente e lavei. Ó, então, hein. Tudo desossado. Ai, que interesse. Tá vindo a parte nova, hein, galera. Ficar firme esse painel. Tava batendo bastante. Vamos ver. Graças a Deus, vamos poder ajeitar hoje. Cachorro de bola. Marmitinha aí pra almoçar. E os espectadores. Hoje já são. Querendo comer a cachorrada. Mas é isso aí. Esperar agora, turnar de almoço aqui. O Valde foi almoçar aí. Assim que ele volta e finalizar aí, talvez, revisar o arranque dele. Positivo? Desmontei esse aqui, limpei. Colei o papel, tava descolado. Colei com o super monte. Limpei tudo aqui, ó. Ficou show de bola, galera. Só montar no lugar. Olha aí, galera. Ficou chique, ó. Aqui bem encaixadinho, ó. Da turbina na caída. Esse aqui da temperatura também. Ficou bem encaixadinho. E os outros aí. Ó a meia-luz também, ó. Botei um LED na turbina. Aqui também é LED. E o resto é todo original, ó. As meia-luz. Ó a ponta gira. Ele faz um reconhecimento inteiro. E aqui a temperatura também faz um reconhecimento inteiro. Vira aqui. Agora reparem aqui, ó. Chique, né, galera? Eu gostei bastante do resultado, hein? Ficou bem firme esse painel. Ele batia muito aqui essa parte. Tava bem quebrada. Agora não bate nada. Ficou show de bola. Curti demais, hein, galera? Beleza? E aí, galera. Tamo na Cargill, hein? Mais um dia aí, né? Na casinha de lata, que nem falam, né? Hoje eu vou lhe dar aí pra pôr as cortinas. Que tá ruim dormir sem cortina. E ver se consigo também instalar o PX, hein? É só furar ali e pôr o PX. Tem o cabinho já ligado com o cabo da antena. Mas, primeiramente, descarregar esse caminhão aí. Gravei mais pra mostrar pra vocês como ficou a cama, ó. Ficou bom de dormir, ó. Minhas pernas tão apoiadas. Antes, pra dormir, não tinha como. Porque se dormir sem apoiar as pernas é muito ruim. E assim, agora é final. Tipo, se não tem tantos passos, você tá se mexendo. Mas isso que nem essa parte aqui da cama tá sobrando, ó. Aqui meu carregadorzinho. Deixa eu ver. Essa parte da cama tá sobrando. Você dorme só nesse canto aqui. E daí você apanha as pernas lá e dá boa. É uma caminha de solteiro. O câmbio fica pra frente, ó. O encosto tá ali. Claro, não tem comparação com o 25. Só que não é ruim de dormir. Não é ruim. Então, gente aí comenta. Trocou seis por meia dúzia. Só perdeu o conforto. Mas não, galera. É grande a diferença do caminhão. Não se fazendo o 25, mas... O caminhão aí, 12 anos mais novo. É grande a diferença, viu? Pra tá ali, ó. Dirigindo. Trabalhando. É bem diferente. É bem diferente. Nessas horas pra dormir não é aquelas coisas. Mas tranquilo pra dormir. Não tem... Não tem crise. Tá bom? O painelzinho tá aí. Ficou bem contente com o resultado do painel. E agora vou... Bola pra frente. Arrumar mais coisinha, né? Firmar agora essa parte de cima. Esses porta-treco em cima aí. Tem que parafusar. Ele está sem parafuso. Vê se põe o PX. E põe um suportinho pra cortina. Ele, quando eu levei, ele tinha os trilhos. Que corre a cortina, mas eu não gosto de trilho. Eu acho que prefiro pendurar... A cortina. E... Pra não ficar com aquelas coisas batendo. Os trilhos só batem. Mas esse é assunto pro próximo vídeo, galera. Beleza? Todos com Deus aí. Comenta, compartilha. Deixe seu like e se inscreva no canal aí. Tudo de bom.